O que é isso? Acompanhar as emoções de Ponte Preta e Grêmio. Para você que chegou agora, a partida já começou. Ponte Preta tem a Melho. Meu Deus! Uma defesa sensacional. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. Essa é a sabência que vai ser assim até o final. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Correu bem. Se ele tivesse chegado no gol, seria um golaço. Foi uma linda jogada. Aí fica difícil. O cara está sozinho no ataque e não tinha com quem jogar. Ponte Preta dominou a partida quando eles se encontraram da última vez e a torcida espera que aconteça de novo. Que categoria no passe. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Cruzou. Chegou cortando na hora H. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. A metida de bola. A bola passou. E agora? Grande bola da partida. Meteu o pico nela o goleiro. Tentou o passe. Será que alguém chega? Agora ele já mandou a bomba. Ficou com ele no rebote. Foi uma grande chance. Mas o chute foi muito ruim. Ficou com ele no rebote. Abriu na ponta. Tentou achar espaço ali na ponta. Mete a cabeça nela. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Acabou o primeiro tempo. Aqui ainda não há gols. A bola rola de novo. Olha, Miltão, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. O juiz não viu falta. Também não, você viu? Na Espanha ele chama essa jogada de piscineiro. O cara dá um mergulho, um salto duplo mortal carpado e não aconteceu absolutamente nada. Tem que abrir a jogada na esquerda. O Grêmio está tentando fazer um melhor aqui hoje, né? Pra dar uma força ao treinador. Ele foi bastante criticado na partida anterior. Olha, sinceramente, eu não esperava que ele fosse admitir que ele errou. E errou mesmo. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. É, meus amigos, mais da metade do segundo tempo e ninguém com disposição pra balançar a rede. Perdeu o equilíbrio. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Que grande bola metida ali pela ponta. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Jogou a bola lá pela ponta. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Milton, posso fazer que nem o menino do placar que já foi embora pra casa? Porque desse jeito não vai sair gol nunca. Jogada pela lateral. Foi bem ali na defesa. Uma boa. Olha o chute. Por cima, subiu! Gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Perdeu a bola pro cara correr. Que lindo lance dele. Cruzou. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Acabou. Fim de jogo. Quem gosta de futebol, vai gostar mesmo de um 0x0 como esse que nós vimos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar? Então, não, não. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ponte Preta tem a melhor defesa da liga. Tá tudo fechado por ali, tem que jogar pelas pontas. Procurando opções para o... Gol! Gol da Ponte Preta! Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Gol da Ponte Preta! Gol da Ponte Preta! Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Romero! Passou ali, pertinho da bandeirinha. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Um despaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. O Corinthians fazendo uma campanha invejável em casa, hein? Ainda não perderam. Bola enfiada entre a marcação. Tem que abrir a jogada na esquerda. Saltou e tocou de cabeça. Tirou do goleiro, mas ela foi na trave. Tirou do goleiro, mas ela foi na trave. Tirou do goleiro, mas ela foi na trave. Olha só que vai sair o chute! Que linda jogada! Pena que o gol não saiu. Gabriel, tem que abrir a jogada na esquerda, tá em condição de marcar. Levantou a cabeça e abriu a jogada. De cabeça! Espetacular a defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Por cima, subiu. GOOOOOOOL! E a coisa só melhora para eles. O cruzamento foi excelente, ele aproveitou. Olho aberto, técnica, força, belo gol de cabeça. Estamos agora com 2 a 0 no placar Bem, com 2 a 0 a favor Você pode estar mais tranquilo Mas pode ficar mais relaxado Jogou a bola lá pela ponta Pode arriscar daí, lá vem a bola Gol! A goleada só aumenta Que fase! Eles querem liquidar a fatura rapidinho Que beleza! O goleiro soltou a bola Primeiro mandamento do goleiro Pode rebater para o meio da área uma bola como essa E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo 3 a 0 Foi um grande primeiro tempo Bola em jogo para o segundo tempo Ele liberou o jogo Tá certinho Preparou! Chutou! Tentou, mas pegou muito mal na bola e errou a pontaria A bola veio meio quadrada Ele conseguiu deixar redondinha, mas pegou mal na hora de concluir E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo Esse é o tipo do cara que mesmo quando não está legal Chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros Este é Tomovic Ele tenta encontrar alguém para receber Olha a chance, ele pode marcar Cruza, que foguete! Vai entrar! Gol! 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 O amigo Mauro Pettin com este incrível topete sobre este gol O que você achou, Mauro? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Gol! Gol! Boa chance, ele está sozinho Meteu a bola para o cara correr Agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho Acompanhe o relator caríssimo Milton Leite Abriu na ponta E ele recebe em boa posição na ponta Bola para dentro da área Lá vem a batida Conseguiu roubar a bola Mas a finalização Que beleza, hein? Foi ruim Temos alterações aqui E dos dois lados, hein? Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário Fagner O Corinthians está posicionando muita gente ali na frente da área quando tem que defender É, você pode botar esses dois A batida! Que chance era para ter aproveitado A pressão da desvantagem de dois gols deve estar atrapalhando o time Porque tem uma grande chance para diminuir o placar Ih, rapaz, mais uma alteração aí Ele não para Temos outra troca O cara estava pre... Toca lá no alto De cabeça Tocou Gol! Um escanteio na medida Ele meteu a cabeça com categoria Essa é cabeçada de manual de procedimento Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo A bola vai rolar de novo A diferença agora é só de um gol Com esse gol o time voltou para o jogo Agora é tocar a bola com paciência e inteligência Porque pode dar ainda O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time Não pode ficar desse jeito aí Como se já tivesse acabado o jogo Tentou ali por entre os adversários O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Romero Passou ali pela ponta Ótima chance Pode pintar no gol Esse é um tiro direto É sempre perigosa a bola parada Frontal ao gol E vai receber o cartão amarelo Fechou o tempo de vez Alguém falou Sua mãe não é homem Foi do jeito que deu Mas resolveu Procurando opções para o passe Ganhou essa com o corpo Esse é um tiro direto É sempre perigosa a bola parada Frontal ao gol Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance Jogou pra longe Tirou o perigo dali Essa pode ser Olha a partida Essa quase entrou Quase saiu o empate Mas não há tempo para mais nada Está encerrada a partida Três pontos conquistados Uma bela exibição Encerrada a partida Senhoras e senhores Senhoras e senhores São o tempo E o tamanho O sedentário dos outros jogos De hoje Tchau 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 Tchau